Meus amigos da TV Diário do Sertão, o prefeito José Udemir, utilizando a imprensa, alguns meios de comunicação da cidade de Cajazeiras, mais uma vez anunciou cortes na Prefeitura Municipal de Cajazeiras, especificamente em alguns funcionários que recebem através de portarias comissionados. Alguns comissionados serão cortados, segundo José Udemir, para um ajustamento, um enxugamento na folha do município. Ele disse que a folha é muito alta, considera muito alta ainda e não conseguiu pagar dentro do mês trabalhado, como é o seu desejo, como paga o prefeito de Monte Horebe, como paga o prefeito de São José de Piranhas. E essa declaração do prefeito José Udemir está deixando muita gente aí preocupada. Algumas pessoas que são comissionadas na Prefeitura Municipal de Cajazeiras, com certeza, serão cortadas para que a folha possa diminuir e ele possa pagar dentro do mês trabalhado. Porque, como se sabe, ele começa a folha no mês e vai até o dia 10 do mês subsequente. E sentindo ainda dificuldades para esses pagamentos do funcionalismo público aqui do município de Cajazeiras. Há também quem diga de que ele vai mexer em algumas secretarias. Tem recebido bastante denúncias, secretários alguns atendendo mal a população. Inclusive empresários têm feito esses pedidos ao próprio prefeito José Udemir, que está estudando a maneira de como reunir isso. Apesar de que toda reunião o próprio prefeito José Udemir pede para que seu secretário atenda bem às pessoas. Porque eles são funcionários não do prefeito, eles são funcionários do povo. Mas alguns acham que são donos do mundo e isso é prejudicial politicamente. Tanto para José Udemir, como para a doutora Paula, que é deputada estadual. Por falar em Chico Mendes, ele deu uma entrevista na Rádio Alto Piranhas, a semana que passou, mas não disse que era candidato a prefeito de Cajazeiras, como alguns segmentos da imprensa tem falado. O prefeito de São José de Piranhas mostrou-se bastante interessado em caso o deputado estadual Jeová Campos, que tem dito a amigos, correligionários e a própria imprensa que não disputará mais uma cadeira na Assembleia. E Chico Mendes seria o herdeiro desta cadeira, deste trono de Jeová Campos, para deputado estadual. Até mesmo porque, pela boa administração que ele vem fazendo em São José de Piranhas, o credencia para ser candidato a deputado estadual. Já sai com a boa votação de sua cidade, há 40 anos reside em Cajazeiras, pode também tirar uma boa votação aqui na cidade de Cajazeiras e, consequentemente, ele terá, sim, uma boa e uma grande votação a nível de Sertão. Vamos esperar para ver o que é que vai dar. Estamos no início aí da legislatura de Jeová Campos. Júnior Araújo também é o preferido das oposições como candidato a prefeito. E o próprio José Aldemir é candidato a prefeito nato aqui da cidade de Cajazeiras. Por último, parabenizar toda a torcida do Flamengo pelo campeonato, né, que terminou deste domingo em duas partidas em que o Flamengo aniquilou, arrasou a equipe do Vasco da Gama. Que me desculpem os vascaínos, mas o time do Flamengo foi lá, fez o seu dever e campeão. Vai para 40 e tantos anos sem ganhar uma decisão do Flamengo. Aí futebol é assim mesmo. E o sub-19 do Atlântico continua se preparando. Neste domingo ganhou um amistoso por 1x0 lá em Baixio, Ceará. Gol do jogador por nome de Jaquinho, que é um jovem que veio de Mauriti, no Ceará, e se integrou à equipe sub-19 do time do Atlético. Olivão Pereira, o big boy, direto ao ponto.